Ei, toma like, eu vou seguir te viagem Vamos ter tudo a tarde Menos tão bem, não dá tipo recebeu um paus Eu e nada tão gostei, com o irmão Que tensa, que não tem pau Talida, Talida, Talida 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 É só pra estragar É só pra estragar É só pra estragar É pra piscuiar É pra piscuiar Agora tá de goiá 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 Com o ouro tá de goiá Com o ouro tá de goiá A de todos tá de goiá Com o o ouro tá de goiá TikToks produções O bloqueiro das novidades Tamo, 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 tu de cara do coro Não fumo, não sou bandido Mas fui sentindo a 27 Um cuno em 47 Que se aconteceu dentro da comarca Música parada pelo timir De cara do coro não vá subir Agora cánimos outra aqui Na nem boa prazo pra ti Mas no pior não te esqueci porque já tá no fim também tá aqui E não te caba, e não te caba E não te tenta mamarada Eu tô comendo, eu vou separar Eu vou separar Talida, Talida, Talida Talida, Talida, Talida Talida, Talida, Talida Talida, Talida, Talida Eu sou pra estragar Eu sou pra estragar É pra biscoirar Agora tá de Goiás Agora tá de Goiás Minha rima tá de Goiás Minha rima tá de Goiás Agora tá de Goiás Agora tá de Goiás Minha rima tá de Goiás Minha rima tá de Goiá Agora tá de Goiás Agora tá de Goiás Esse dia, ele me deixa cantar E esse piso dá-me meu sangue Não me importa de um feiticeiro Um beijo, um compasso, um presente Um passado já era escrito Batalhamos muito no gato, batalhamos muito Sertifício E tudo que parecia, é melhor investigar pra saber Deixa o rap da me levar, mas tem que me levar pra trabalhar Deixa o rap da me levar, tu não aguenta, deixa eu ir pra lá E a bachão é uma velha, eu tenho uma agradecência Aí o que eu deixa, tem ideia DJs Esse meu foi, essa não sou do venga, essa é a bachão Talida, 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 talida Eu sou pra estragar, eu sou pra estragar É pra bicho cuia, é pra bicho cuia Agora tá de goia, agora tá de goia Me dá de matar de goia, minha reza tá de goia Agora tá de goia, agora tá de goia O moro tá de goia, a defrauta de goia O loco O ducho pressiona, o pepio pulado Aí o bacetá, o dino pressiona Pepio na ningola, pepio da banana O pepio baganga, o pepio de erro O pepio jovem, o punadete, o pepio sagara Papante de luxo, o negrão, o zembreia Tiktok produzois, o blogger das novidades